A Advocacia-Geral da União obteve na Justiça Federal do Paraná sentença que mantém a exigência de aquisição de créditos de descarbonização, o chamado Cebils, por parte de uma distribuidora de combustíveis e derivados de petróleo. A empresa havia ingressado com um mandado de segurança, alegando que a obrigatoriedade prevista em lei que institui a Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, e em seu decreto regulamentador, não teria amparo na Constituição Federal e no Acordo de Paris sobre mudança do clima. Sustentava ainda que os Cebils teriam natureza de tributo, o que feriria o princípio da legalidade tributária. Mas a AGU demonstrou que os créditos de descarbonização como instrumentos da RenovaBio são ativos financeiros ambientais emitidos por produtores de biocombustíveis certificados pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, e negociados na Bolsa de Valores. Também observou que os Cebils atestam a adoção de medidas concretas para evitar a emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, devendo ser adquiridos pelas distribuidoras para que cumpram suas metas individuais anuais previstas expressamente na Política Nacional. Cada crédito equivale a uma tonelada de emissões evitadas, ou sete árvores relativamente à captura de carbono. Então, a AGU conseguiu demonstrar que a natureza não é tributária, a natureza do programa RenovaBio e dos créditos de descarbonização tem uma natureza ambiental, que visa, no final das contas, proteger o meio ambiente, diminuir a poluição e, no final das contas, tornar o meio ambiente melhor para toda a sociedade. O juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba acolheu os argumentos da AGU e negou o pedido da autora. A decisão cabe recurso. Essa sentença é de suma importância para a Advocacia Geral da União, porque ela reconhece a legalidade e a constitucionalidade da exigência de aquisição e aposentação dos Cebils, que são os créditos de descarbonização, abrindo, assim, um importante precedente para a prolação de decisões favoráveis à AGU no mesmo sentido. E também é um indicativo de que houve acerto quanto aos atos editados pela Agência Nacional do Petróleo no exercício de suas atribuições regulatórias perante a Política Nacional de Biocombustíveis.